Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei, e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais, não sei. Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz, vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa, não sei, leia na minha camisa. Baby, baby, I love you, baby, baby, I love you. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please stay by me, baby, 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 I love you. Oh, please stay by me, baby, 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 I love you, baby, baby, I love you.